Aí por conta disso eu fui fazer uma pesquisa e eu descobri que existe mais de 100 apelidos do Fiofó. Mais de 100. Aí eu digo, vou fazer um apelido cordel. Selecionei esses mais de 100 apelidos, selecionei 74, os 74 melhores que coloquei no apelido cordel que se chama Os Apelidos do Orangos. E começa mais ou menos assim. Não cabe mais um palavrão no humor de hoje em dia. Se pode evitar constrangimento com uma sacanagem sadia. Usando duplo sentido você migra a melodia. O palavrão por menor que seja constrange qualquer idade. Mesmo que sejam só duas letras de um orgão de necessidade. Não precisa ser de portu. Use palavras com criatividade. Anos, anel de couro, as de copa, subiador. Poga, beijo, buco, bufante, bufador. Caneco, carretel, sequinho, cofre de churros, é cortador. Entrada USB, disco, tiquimisco, tiquimisco, tiquimco, esquentador. Fiofó, floreba, esprasto, furigo e fresador. Esse órgão é o campeão de nomes diferentes. Em tudo que é lugar tem um apelido irreverente. Uns usam até demais pra se sentir mais contente. Ele é tão famoso que quando bravo você está, manda qualquer pessoa no meio dele tomar. Mas pra não ficar muito feio, use um apelido e comece a mandar. Gruta de gás peidão, grão de bico, holofote, girassol. Harrison Ford, junção pregal, junta-boscas, giló. Máquina de fazer equipe, mealheiro, nintendo, lolol. Olifício, lufando, olho cego, azor, oriol. Pra ganhar do peirante, parreco, pisca, pisca, piscorito, imbó. Réco, rodela, rabiola, roscofe, rabicó. E se você pensa que acabou, está muito enganado. Esse órgão tem tanto valor entre todos, é o mais falado. E mesmo se dentro você não tomou, alguém já deve ter lhe mandado. Saíra de emergência, se virinho, soprador, espor. Terceiro olho, tareco, tarraqueta, toba, torol. Tudo que mais, tripa, gaiteira, toca de serpente, zorobol. Veio aburfante, vintém, vesúvio, de merda, xilindró. Zero, zoinho, zangado, zepicudo, zemocó. E se você achou que os nomes tinham esgotado, foi aí que você se enganou, pois o que é bom, está guardado. E é por isso que eu não dou o meu orifício circular, corrugado. Tudo isso foi criado pelos sábios de norte a sul para não ser pronunciado um palavrão por tu. Por isso, mesmo que esteja estressado, nunca mande ninguém tomar no... Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado.